Não jogassem na prisão Aran nem Hellrage, não. Mas eu tô fazendo as missões. Ai, caralho, babei. Eu tô fazendo as missões, eu não tô fazendo esses... Eu não tô fazendo os jogos. Nunca mais me achouro ela. Ah, tem que resgatar, né? Tem que resgatar aí, né, irmã? Que nojo. Tá querendo arrancar meus pontos? É. Amor. Mano, olha que rebeldes. Olha isso, velho. É tudo pichado, pelo amor de Deus. Ih, Crane. Mais que... Maldição. Algo deve ter bloqueado o eixo. Sim. Eita. Ai, merda. Tá, recupera aí. Tá. Tá. Recupera aí. Cheguei. Cheguei. Rebelde? Não gosto muito dessa série. Nem eu. Tem alto. Tem alto. uma pistola? Ah tá. Essa pistola aqui, hein? Essa pistola aqui. É muito melhor, é muito superior. Michael, estou no décimo andar. Ótimo. Procure os apartamentos 105, 106, 134 e 137. O quê? 105 e 106, beleza. Oi. Olha, ele não me ataca, ele é amigo, que fofo, mano. Sai, sai. Meu Deus. Ó, vamos logo pra esses negócios aí, né? Não, calma. É aqui já. Entra, não? Não quer? Não lembro o número do apartamento, mas amigos também morde. Ah, mano. Que buceta. Opa. 103. Nossa, 103, na verdade. 105. Puta que pariu, escorredor. Eu tô presa. Morreu? Fácil. Quebra a televisão. Não dá. Quem é isso? Fecha a porta, velho. Porra, eu não tenho privacidade nenhum. Olha, uma fa... Nem fudendo. Olha o reflexo. Olha ele ali, que bonitinho, mano. Dá pra ver? Dá. Olha ali, olha ele ali. Caralho, foda. Beleza, terminei com esse apartamento. Bom trabalho. Vá para a próxima porta. Mano, a tecnologia. Mano, a tecnologia. Vou... Mano, a tecnologia. O que foi que ele explodiu? O que foi que ele explodiu? Calma Caralho, então tinha coisa aqui Eu acho esse zumbi aqui tão fofo, mas ele é tão chato Meu Deus, ele se matou Que triste Era pra eu estar usando esse cão aqui pra acabar logo Eu não uso ele nunca Tá, acabei com o segundo apartamento Putz, você é melhor nisso do que eu O próximo você... Ah, merda O que foi, Michael? Eu tenho companhia aqui Fiquei longe, seus filhos da puta Sai daí, Michael, vai pra um lugar seguro Não, eu posso atrasar você Você tem que terminar a missão Eu não vou a lugar algum até você terminar Ah Ah, eu não gostei disso não Que susto, caralho Que susto Que susto Que susto Que susto Ó Três Ó Nossa senhora Nossa senhora, voa Voa, filhona Tá, vamos embora Vamos embora Aí o filho da puta morreu já Toma Tô pra deixar de ser o otário E não assustado, olha Ah Ele explode Mano, caralho Em mim não, caralho Nossa senhora, só ficou chapéuzinho dele, mano Então Chapéu Toma Toma Então toma Ai Acabou, porra Não dá pra abrir Ah Tem que subir Calma Tem que subir ali também Tem que subir ali também Foda Aquilo ali foi babado O negócio ali foi babado Explodiu, achei Né Eu não achei nada na verdade Porque eu nem vi aquilo ali Caiu Caiu Nossa, achei 3 jogos Só pra ficar esperto Só pra ficar esperto oi 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 esse é uma boa na verdade te falar facão tanto e aí e eu tirei aqui ou essa ali essa marreta aí vamos testar essa marreta marreta é marreta marreta essa aqui eu pego essas armas essas armas não essa faca sai por favor me deixa em paz eu não quero brigar com você e aí e aí e ai o nenê velho ou meu deus e o nenê não isso é uma criança chorando eu já peguei o spoiler desse nenê ué foda nossa aí é babá e aí 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 é lá em cima ainda a mamora essa marreta ruim para caralho é uma reta que não mata instantâneo o que é isso Puta que pariu, véi Ele deu o caralho arrombado, você quer me machucar Eu acho que foi todo mundo Nossa, velho, tem tanto corpo aqui que eu nem sei o que que é o que Ai, caralho Eu vou ter que matar por essa criança ainda, mano Mano, calma aí, deixa eu fechar a porta, deixa eu ter o meu momento, não dá Meu Deus Calma Mano, pelo amor de Deus, não acaba nunca Mano, cara Mano, é um condomínio do REC. Que loucura. Olha a porra desse fogão. E aí? Tá. Acabou já. Merda. Não. Morri. Ah, velho, sério. Eu não sei, mano. Uma hora ele pega, outra hora ele não pega. Puta que pariu, velho. Ah, já tava bem. Ah. Sai. 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 Caralho, mano. Tô me irritando já com esse jogo, caralho. Toma. Toma. Paralho, no marreta. Eu não vou brigar não. Vamos se fuder. Tem porta aqui? Não. Ai, merda. Merda. Achei. O que é? O que é isso? Porque eu não vou brigar. É isso aí? Não vai. Eu não vou brigar. Nossa, eu quase fui para o chão mesmo. Putz. Acabou para o Michael, velho. Caramba, Michael. Tomou no cu. Agora tem o detonador. Vamos ver do que isso é capaz. Ah, voltou para a favela. Cadê? Voltou? Caralho, bombou, mano. Fez uma carinha. Espero que seja o suficiente. Conseguiu algum contato com a Jade? Jade, é você? Jade, soube o que fez. Eu vi o que fez. Então, você acredita em mim agora? Que eu estou do seu lado? Ih, não estou dando. Ai, seus filhos da puta! Merda! Crane, se você está do lado da gente, entre em contato com a GRE. Eles têm que impedir o Ministério de bombardear a cidade. Temos um contato no Ministério. Vamos bombardear esse lugar sem pensar duas vezes. Pessoal, escuta. O Zé deixou uma maneira de furar o bloqueio de comunicação. Ele só precisa de uma ajuda para isso. Ok, Jade, ouviu isso? Temos que nos encontrar. Sim, tudo bem. Me encontrem no prédio vermelho no canal da Esmeralda. Vamos seguir a partir de lá. E Crane, tome cuidado. Os infectados daqui são ainda mais ferozes do que os das favelas. Pode querer. Mas eu tenho que levar esses palhos para o Intendente. Calma aí. Vamos levar. Ai, caralho. Nossa senhora. Que isso? Como é uma traquinha? Oi. Ah, tá bom, né? Ah, tá bom, né? Por dúzias de pessoas. O que eu teria que fazer? Apenas redirecionar o fluxo de água. É só isso. Mas seria uma grande ajuda. E iria fazer com que nossa bela fonte voltasse a funcionar. É, tá. Mas o que quer que eu faça? Ótimo, ótimo. Fantástico. Você tem que ir até essas três estações de bombeamento e alterar as válvulas. Aqui. Vou te mostrar onde elas estão. Aqui. Tá, depois eu vejo. Vamos ligar sua lanterna? Não? Como é que eu entro aqui agora, mano? Aqui. Spike! Toma. Tem alguma coisa aí pra mim? Kit Magic, uau. Projeto pistola alemã. Hum. Porra. Porra. Pistola alemã silenciosa. Cinco pacotes de requisição. O que isso significa? Eu não tenho pistola americana. Eu tenho pistola alemã só. O pacote de requisição é o bagulho, né? Esse palis aí, ou não? Enfim. O que você tem aí pra mim? Olha essa faca. 115. Essa lamina gugófia aqui é bom. Gu-gu-saf. Pega isso aí. Compra tudo. Aí, queria isso tudo. Rápido, rápido, rápido. Eu acho que ele já tá bom, né? 18 kits. Mano, você agora... Porra. Parece confortável. Pois. Pois. Vamos lá.